Olá pessoal, bom dia. Vocês lembram daquela brincadeira de criança, quando um diz assim para o outro, você é feio, não, você que é feio, não, você que é feio, não, você que é feio e nunca tem fim? E como é que isso aí pode ser usado na ciência? Como é que isso pode ser usado em uma falácia? E outra coisa também, além de explicar como isso pode ser usado em uma falácia, isso tem um nome, tá? Eu vou ensinar outro tipo de falácia para vocês, que é o moving target. O moving target em inglês significa o alvo que se move, mas eu vou explicar detalhe por detalhe para vocês dessas falácias aí e como é que elas são utilizadas e dar alguns exemplos. Esse vai ser um vídeo didático, não vai ser um vídeo profundo, não vai ser um vídeo com autos, teores, científicos, porque muitos dos meus seguidores, gente, são jovens, são pessoas que estão começando na ciência agora, que estão começando a aprender o pensamento científico, então a minha intenção também é educar, ensinar essas pessoas a pensar cientificamente, tá? E ter assim uma visão ampla do que são essas falácias e começar a aprender a escapar das fake news, perceber quando uma pessoa está fazendo uma falácia, quando perceber que durante um debate, se estiver debatendo com alguém, que essa pessoa de repente entrou numa falácia e você está falando, ah, ela está usando aquela falácia tal, tá? Então eu vou ensinar umas duas ou três ou quatro falácias aqui para vocês, conforme eu for me lembrando eu vou falando, tá? Se faltar alguma fica para outro vídeo. Não vou encher muito o saco de vocês, não vai ser muito assim, uma coisa muito difícil de aprender, com certeza vai ser fácil, e eu garanto que vocês vão gostar. Os inscritos que já conhecem vão lembrar, então uma licença para mim, tá? Para eu ensinar para os novos, para a garotada, para os jovens, para os estudantes, para as pessoas que estão iniciando no meio científico, saberem do que se trata esse assunto, tá? Então vamos nessa, vem comigo! Bom, em primeiro lugar, é aquela história da brincadeira de criança, não, não, você é feio, você não é, não, eu, 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 é, você é feio, não, você que é feio, você é feio, não, você que é feio, não, você que é feio. Em ciência, a gente tem uma coisa que se chama ônus da prova. O que que é isso? Se eu disser para você assim, a lua gira, aí você diz para mim, prova que a lua gira, eu tenho que provar que a lua gira para você, tá? O ônus da prova pertence à pessoa que faz a afirmação. O que que significa ônus? Quer dizer, é o dever, vamos colocar como ônus assim, tá? Eu não sei se eu estou usando o sinônimo mais correto, mas vamos citar ônus como dever. Quem deve provar é quem afirma, e não a outra pessoa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, se eu digo para você, a lua gira, e você me pergunta, prova que a lua gira, eu sou obrigado a provar para você que a lua gira. Isso se chama ônus da prova. Agora, vamos imaginar que eu fale para você assim, a lua gira. Aí você me pergunta, me prova que a lua gira. Aí eu digo para você, não, prova você que a lua não gira. Aí eu fiz a falácia. E a essa falácia, a gente dá o nome de inversão do ônus da prova. Tá ok? Aprenderam? Então, guardem isso com vocês. Essa é a primeira delas. A segunda falácia que eu vou ensinar para vocês, é a falácia do moving target. O moving target é aquele caso, que em inglês significa o alvo que se muda. O alvo que muda de lugar. O que é que é moving target? Vamos voltar para o caso da lua girar ou não girar, tá? Uma pessoa chega para mim e fala assim, vem cá, me disseram que a lua gira, é verdade? Aí eu vou dizer, é. Mas como? Como é que a lua gira se ela está sempre mostrando a mesma face para nós? Aí eu vou começar a explicar o porquê isso acontece. Não, é porque enquanto a lua está girando em torno da Terra, aí a pessoa não acredita que a lua gire em torno da Terra. Então ela tenta mudar o assunto, ela tenta desviar o assunto, para que, principalmente se tiverem outras pessoas por perto e que concordem com ela, desfaçam o meu argumento. Então como é que elas vão fazer isso? Elas vão usar o moving target. Elas vão mudar de assunto, tá? É a mudança de assunto de repente. No meio da sua explicação, a pessoa muda de assunto, faz outra pergunta, para desviar a atenção daquela primeira. Essa segunda pergunta se transforma no segundo debate, que acaba fazendo com que aquele primeiro assunto morra, vá para o espaço. O moving target é muito utilizado em vários canais aqui, que eu não vou citar quais são, porque eu não quero criar tretas. A minha intenção é ensinar, educar. Tá bom? Então fomos com duas falácias aí. Primeiro, o ônus da prova, e o segundo foi o moving target. Tá ok? E temos mais uma falácia também, a última de hoje, tá? A famosa falácia do espantalho. A falácia do espantalho é o seguinte, ela pode ser usada de duas formas. Quando você quer atacar a ideia de uma pessoa, você pode fazer de duas formas isso. Ou você zomba da ideia da pessoa, ou você zomba da pessoa. Tem mais duas formas, são quatro formas da verdade. Ou você desacredita a pessoa, falando mal dela. Isso é muito usado em advocacia. Quando o advogado quer desacreditar a testemunha para o juiz, ele detona a testemunha. Ele fala que a testemunha é vagabunda, se for uma mulher. A testemunha, se for um homem, é um maconheiro. Denigre a imagem da testemunha de tal maneira que o júri fica tendendo a não acreditar no depoimento da testemunha. E essa é uma forma. A outra forma é você ridicularizar a ideia da pessoa ou a pessoa. Tá? Eu digo para vocês, vamos voltar à ideia da Lua? Olha, a Lua está com a mesma face sempre voltada para a Terra, porque ela gira em torno da Terra. Aí vem a pessoa e diz, ei, aí, o cara está falando que é a Lua e a Lua em torno da Terra. Quá, 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 quá. E o que as outras pessoas vão fazer? Elas vão rir da sua ideia também. Tá? Principalmente se aquelas pessoas forem adeptas da ideia daquela pessoa que está tentando desfazer da sua ideia. Eu estou sendo claro aqui? Então, essa falácia transforma aquela ideia ou aquela pessoa no espantário. Ela denigre a pessoa ou ridiculariza a pessoa. Gente, eu já vi essa falácia do espantário, no caso da ridicularização, acontecer ao vivo. Eu já vi acontecer. Tá bom. Vocês vão dizer aqui que é evidência anedótica. Outra coisa. O que é uma evidência anedótica? Evidência anedótica é aquilo que se conta. Nem sempre é aquilo que aconteceu. Tá? Uma evidência concreta é aquela evidência que você tem coisas concretas para serem provadas e mostradas. Tá? Então, se uma pessoa chegar para você e disser, eu vi, isso é uma evidência anedótica. E para a ciência não vale nada. Tá? Agora, uma evidência concreta é outra coisa. Então, se a pessoa tenta desacreditar a ideia, usando de evidências anedóticas, ou ridicularizando a ideia, ridicularizando a pessoa, ou falando mal da pessoa, para a pessoa ser desacreditada, isso é conhecido como falácia do espantário. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou partir para a edição agora. Tá? Eu não fiz roteiro. Como vocês sabem, eu não faço roteiro. Então, me perdoem aqui, às vezes, as titubeadas, as falhas. Eu não faço roteiro, já expliquei e vou explicar de novo. Porque a partir do momento que eu faço roteiro, eu fico escravo dele e me torno um robô. E eu não quero isso. Nada contra quem faça roteiro, pelo amor de Deus. Tem muita gente aqui que é especialista em fazer roteiro. Roteiriza muito bem. Não fica robotizado e o vídeo fica excelente. Mas eu sou contra. O meu estilo de vídeo é esse. É natural. Vou editar, sim. Vai ter edição. Eu vou cortar pedaços, vou cortar três que eu errei. Mas, de qualquer forma, eu não faço roteiros. Então, tá aí explicado algumas falácias para vocês. Eu indico um livro aqui, muito interessante. Um livro do Carl Sagan, chamado O Mundo Assombrado Pelos Demônios. Onde ele cita várias falácias. Muitas dessas que eu falei e outras que eu não falei aqui. E vocês vão ver como tem argumento da autoridade, argumento do poder. Vários tipos de falácias e de argumentos que auxiliam a você a destruir a ideia de alguém. A ir contra a ideia de alguém. Ou vender uma ideia que você quer que as pessoas acreditem, através dessas falácias. Como a do Non Siquitur. Onde você fala 30 frases que são verdadeiras, mas que quando unidas, se tornam uma grande mentira. Então, muito obrigado. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. Meu apoio está aqui embaixo. As pessoas que quiserem apoiar o canal para a gente poder melhorar o cenário. Hoje eu mudei o cenário. Vocês viram? Aqui o orquidário. Esse é o orquidário. Minha mãe é orquidófila. Ela gosta de cultivar orquídeas. Então, aqui é o orquidário. Nós moramos em apartamento. E ela pendura as orquídeas dela. Esse orquidário aqui já faz sucesso. Algum tempo aí, pelas fotos que eu faço, o pessoal gosta muito, né? Não está na época das flores, mas quando elas florescem, isso aqui fica muito bonito. Então, gente, um abraço. Inscrevam-se no canal. Deixem um like. Compartilhem. Mostrem para os amigos. Comentem aqui embaixo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.